Pega o olhar, ah Pega assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho Dividão, ahn, dividão, ahn, dividão Eita, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 reb Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Tudo tiretinho, assim ó Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Tudo direitinho assim, ó Digga-dão, 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 digga-dão Vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim assim ó Bola rebola rebola Dá-lhe aí Uh 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 Pega assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho Assim ó Digidão-um Digidão-um Digidão-ee E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Uh, barra, rebola, 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 bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Ensino tudo direitinho assim ó Dig nel, ahim, dig nel, ahim, dig nel, ehi Vai, dann Vamos lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim Bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim Bola, rebola, rebola, rebola Vamo que ensinar, tudo direitinho, assim ó Digidão, 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 digidão Vai, vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola, rebola Dá-lhe aí Mãe, essa nalga só